Francisco Calvoadilay, Ronilton Telmo Guzmão, Piense de Requisito, Rode e Compete, Bacargo, Presidente, Federação Futebol Timor-Leste e Recongresso MAI. Segunda-feira, e a sala é Fusteli, Comissão Eleitoral, Federação Futebol Timor-Leste, anuncio ou na resultado registração para a candidatura NB, se competem ou de ocupar cargo presidente no membro ESCO, Federação Futebol Timor-Leste. Congresso Fusteli-Raci se realiza e a lorra o saludo fulano de janeiro, reuniu com o resenário. Resultado NB anunciou o vice-presidente Comissão Eleitoral Fusteli, que é Rubim João Pereira, mas que é candidato na INUA, deve se competem com a Vanessa Nilton Telmo Guzmão no Francisco Calvoadilay. Enquanto o membro ESCO, mas Augusto Henrique Cosme Sarmento. No domingo, escreveu Moís, mas que é Cosme Sarmento na passada. Anuncio desta candidatura presente no membro Comitê Executivo. Baseado na verificação NB Maca Halau, o comitê eleitoral da submissão, candidatura do cargo presidente no membro Comitê Executivo. O resultado, verificação, Macané Santo Irmã e Né, cargo presidente, senhor Francisco Calvoadilay, passa. No segundo, Nilton Telmo Guzmão dos Santos, o resultado passa. No mósba, cargo membro Comitê Executivo, NB Composto de Sinai Tolo, e primeiro, senhor Agustino Henrique, passa, senhor Cosme Sarmento, mas que não passa, e terceiro, domingo, Govea Muniz, passa. O nome é comitê eleitoral de SIDI, que é, primeiro, candidatura para o caso presidente FFTL, mas senhor Francisco Calvoadilay, no senhor Nilton Telmo Guzmão dos Santos. No candidatura para o cargo membro Comitê Executivo. SIDIRA, mas senhor Agustino Henrique, no senhor Domingos Govea. Enquanto vice-presidente, comissão eleitoral, e Susteli, Olívio Barlos, mostra, Tui, Tui, estatuto, e Susteli, o tempo mínimo, no entorno, para a associação SIDIRA, atuador, recurso, que é que lação desfeita, o candidatura para o, mas bem, lá e a recurso, rumo, até o tempo, termina. Na fato, mantém, o candidatura, NB, registrado, para o candidato SIDIRA, NB, que SIDIRA, submeteu na SIDIRA, nasa, candidatura, maia, FDL, atu, concorre, e a posição, SIRSENENE, e, hafoim, verifica, SIRNENE, documentos, sobre SIDIRA, e, tem a prazo, loron, loron, tolunyalaran, sira, sira, husiparte, SIRNENE, bema, karekata, karekla, kongkorda, ho, apresentação, candidatura, SIRNENE, bele, halo, reklamação, halo, amembolu, nese recurso, baia, nasa, candidato, SIRNENE, 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 a apresentação, candidatura, né, mas, se, e, caso, SIRNENE, a instituição, que, SIRNENE, finalize, quando, depois, de, ita, halo, anuncio, atusimo, nasa, inscrição, para a candidatura, SIRNENE, que, concorre, e, posição, SIRNENE, tem, e, 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 o, loron, tolunyala, e, medita, fo, baia, a entidade, SIRNENE, para a, membro, associação, membro, SIRNENE, o CFT, a, a tua, presente, SIRNENE, recurso, reclamação, ruma, e, telaregisto, e, até, e, tem, a prazo, neve, maguita, fo, bacia, termina. A, foi, anuncio, resultado, e, a, na, clube, carqueta, dili, fc, mafo, ona, comentário, pode, for, apoio, candidatura, Nilton, tel, musmão, inclui, opinião, senai, lube, Emanuel FC, Alexandre, Fasquale, finito de Jesus, Armita Carvalho, reportagem, desportiva.